Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando R$ 700 pra quem baixar o aplicativo. Isso mesmo, é só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha R$ 350 e usando por mais 7 dias você ganha mais R$ 350, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação, sai informações sobre aí as contratações de Alain e De La Cruz pelo Flamengo. Segundo as últimas informações, segundo aí a imprensa esportiva, o Flamengo anuncia as contratações de Alain e de De La Cruz. Isso mesmo, tá nação? Segundo aí os últimos detalhes, o negócio foi finalizado com os dois jogadores e os dois atletas virão aí ao Rio de Janeiro para estar atuando com a equipe do Mengão, tá? O do De La Cruz já estava praticamente certo já há alguns dias, o jogador já até esteve aqui no Brasil, vai vir aí então para assinar o contrato com o Flamengo, tá? De La Cruz que deixa então a equipe do River Plate, que estava fazendo um pouco de jogo duro aí, mas a vontade do jogador prevaleceu, tá? Mesma coisa com o Alain, o Alain também já até tinha colocado sua casa à venda lá em Minas para poder estar vindo ao Rio de Janeiro e atuar no Flamengo, né? A vontade do Alain é deixar o Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro não teve jeito, não conseguiu segurar e o Flamengo pagará ali algo em torno de 8 milhões de euros, beleza? Dá ali uns 40 e poucos milhões de reais, tá bom, nação? Dá ali uns 40 e poucos milhões de reais, tá bom, nação? E aí E aí